Oi! Eu sou o Jurandir. Eu sou a Letícia. E nós somos o casal Jurandícia. E também proprietários da marca do Odisseia. A nossa história juntos começou em 2018, quando nos conhecemos no curso técnico de teatro na Etec de Artes. Um ano depois, como artista geralmente passa fome no Brasil, demos a cara a tapa por uma renda extra. Partimos para o comércio ambulante e começamos a vender brigadeiros e geladinhos todos os domingos na Avenida Paulista. Após o expediente, catávamos latinhas de alumínio espalhadas pela cidade, que depois levávamos para centros de reciclagem. Pena que não durou muito, porque pouco tempo depois chegou a pandemia de Covid-19. Afastados das ruas e distantes um do outro, a saudade foi tanta que decidimos juntar as escovas de dentes. Com a ajuda de colegas e parentes, arrecadamos roupas usadas em bom estado e fundamos nosso brechó virtual, que chamávamos inicialmente de brechó Jurandícia. Parece contraintuitivo, mas é justamente de falha em falha que o sucesso é construído. Hoje, nossa lojinha virtual está cada vez mais consolidada na plataforma da nossa parceira de vendas, a Enjoei. Buscamos, através deste empreendimento digital, promover a filosofia de vida que acreditamos e seguimos. Que é o consumo consciente, tecendo uma moda socioambientalmente mais sustentável e economicamente viável também. Por isso, é como a gente diz... Investir na Odisseia é investir numa boa ideia.